Ferramentas para incentivar a participação social na elaboração de políticas públicas. Uma delas está no Facebook e foi apresentada durante a quinta edição da Feira ONG Brasil em São Paulo. Um dos projetos lançados na feira é o Cenário Sociedade Civil 2023. A iniciativa tem a ver com a construção de um novo marco regulatório das organizações da sociedade civil. O projeto já tem página no Facebook e deve ser um espaço de debates sobre o papel da sociedade nos próximos 10 anos. São quatro cenários com nomes de brincadeiras infantis, mas que tratam de um assunto sério para a democracia no país.